A nossa rotina era a gente encontrava a cidade, achava o camping, já montava a barraca porque tinha luz ainda para deixar tudo organizado. E daí a gente saiu para procurar essa região ali onde tinha a parte que era submersa. Então fomos pela cidadezinha e para chegar lá era uma partinha de estrada de chão, mas bem de boa. O próximo passo era para uma cidade que nós vimos pela distância, mais ou menos pelo caminho que a gente ia seguir, que foi uma vila afundada que se chama Vila Ipequem. Meu Deus, eu sou do reto aqui da Argentina, cara, dá um sono. Essa estrada de autocompa São Martim de Los Andes foi uma mudança completamente de tudo. De cenário. De tudo. Sabe quando você não queria parar de filmar assim, porque estava com a Gobro, eu queria filmar tudo, que foi a coisa mais linda daquela paisagem. Olha só, que doideira. Parecia uns oásis no meio das montanhas, da areia, assim, que era meio desértico, só que estava mudando. Então onde tinha rio, tinha bastante vegetação. Então, estamos começando o trajeto para Vila Langostura e a gente começa a ver que essa parte aqui tem uma mistura de regiões bem secas com essa flora baixa e algumas partes com uma flora mais alta, o terceiro nível de flora, que daí são as árvores já. E essas regiões, quando tem as árvores mais altas, é quando tem algum ponto de água perto. Aqueles verdes maravilhosos. Lagos, aqueles lagos com contraste com o azul, com o deserto. E aí, quando tem alguma coisa que eu preciso, que me continua voltando para mais. Saímos de El Chocon, de Vila El Chocon, e passamos em Pecum, que é uma cidade de uns 60km, porque em Chocon não tinha gasolina, então foi ali que ele conseguiu abastecer. E acabamos conhecendo Ciro, o cara chegou numa esporteurzinha laranja, chopperzinha também, tem uma Harlem antiga muito louca, o cara fez um, não é um parapente, mas é tipo um trike dos alhos, com um motor de Harlem num trike, e agora ele está viajando até São Martins de Los Andes também para fazer parapente, e acabamos convidando ele para vir junto, já que era o mesmo caminho, para vir junto com a gente, olha só que visu, que visu hein. Cara, você ia passando pelas montanhas, você ia, era uma estrada que ia meio que dançando pelas montanhas, assim, já não era só aquelas retona, 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 o caminho, a estrada até lá era muito legal, e realmente havia essa diferença entre deserto e vida. Mas, cara, como é bom andar de moto, né, viajar de moto, por mais que a gente saiba, todo mundo sabe que tem um lance perigoso, tudo e tal, mas porra, é, cara, é outra vibe, é outras pessoas, é, é, é diferente, é uma energia completamente diferente, e você querendo ou não, faz parte da paisagem, você está mais perto de, de, de todos os elementos, né. Cada curva que você fazia era um visual diferente, então essa estrada, cara, de, de, é o Chocom, São Martins de Los Andes, é muito bonito, foi, foi demais, e teve uma hora que a gente já começava a ver as cordilheiras. Olha a cordilheira, ai meu, chega a arrepiar de ver, cara, que massa, nossa, cara, é de arrepiar, meu, é de arrepiar de ver isso aqui, muito lindo, muito lindo, como se a gente estivesse lá e a montanha e tudo estivesse aqui junto com a gente, não tem uma barreira metálica dividindo, sabe? Uma hora que a gente estava subindo, subindo, aí a hora que a gente começou, a gente baixou um morro, sei que eu já começava a ver a ponta das cordilheiras, assim, então, era um pedaço, você via, você via aquela, dali, assim, você olhava e falava, meu, o negócio é grande, cara. Primeiro visual dos cordilheiros, né. Negócio é grande, assim, enorme, gigantesco. Cara, passar aquela parte ali, subindo, a gente está subindo uma montanha, a gente vai vendo aqui o tempo já vai ficando diferente, já está um ventinho mais gelado, a hora que a gente começa a subir a montanha, quando a gente está de cara, a gente está de cara com a cordilheira, cara. Dá pra ver, pô, de longe é ela, assim, ver o tamanho, a dificidão que a gente tem pra chegar aí. É, tá emocionante, parece caralho chegar aqui, parar e ficar, tá vendo, tá vendo muito massa essa vez. E por mais que a gente pegue aqui esses caminhões, que estão bem devagarinho, a gente está descendo aqui, ó, 40 por hora, aí dá tempo, sabe, de olhar pro lado, de aproveitar, não adianta, tipo, tem um monte de carro aqui atrás, os caras estão, tipo, ah, vou passar, vou passar nas curvas, não sei o que, tipo. Olha só esse visual, espero que a câmera consiga pegar um pouco desse visual do que a gente está vendo agora e passando, é, olha aquele lagão, ah, porra, não sei se vai conseguir ver, mas, porra, sabe, curtir um pouco esse momento também, tem que descer, tem caminhão na frente e curte o que tem em volta, não adianta ficar querendo, ficar pressionando, ficar em cima, exercendo a paciência, curtindo, trabalhando, sabe, tipo, assim, trabalhando a paciência pra você conseguir ver que vale a pena, isso tudo vale a pena, tudo tem seu tempo. Olha só, completamente diferente de tudo que a gente, nossa, isso que eu estava esperando, ver esses lagos, ver essa paisagem, essas retas, essas estradas, cara, viajar de moto é sensacional, principalmente quando tu vai pra uns lugares assim que você não conhece, cara, sinceramente, né, tem, pra mim, tem sido, cidades grandes são legais, tu conhece uma galera bacana, tal, mas, porra, as cidades pequenas, tem, tem sido incríveis, incríveis e tem sido a melhor parte do, de toda a viagem, de todo o rolê. Gente, esse lugar aqui é o início do que eu estava querendo dessa viagem, dos lugares que eu estava querendo ver, do tipo, né, mas, tá muito melhor, tá, meu Deus, isso aqui de moto, ao vivo, na temperatura, com a galera, com você, amor. Ah, eu não, eu não consigo, eu não consigo fechar o capacete, eu quero estar com a beiseira aberta. Depois de rodar, pegar toda essa estrada, a gente chegou, conseguimos chegar em São Martim de Los Angeles, final do dia, pra pegar o pôr do sol, era umas 7, 8 horas. Foi muito interessante, porque, assim, São Martim, é uma cidade muito gracinha, muito bonita, eu, sabe quando você vai andando, assim, a gente vai querendo ver tudo e tal, ali na moto, aí tem que cuidar, tudo mais. E quando a gente, e quando você termina a estradinha principal, que você chega por São Martim de Los Angeles, ela termina no lago. Você não acredita que na América do Sul tenha uma cidade daquele jeito, assim, parece cidades realmente que a gente vê em filmes, que a gente vê em filmes, tipo Canadá, interior dos Estados Unidos, parece um cenário de filme, a limpeza, tudo, os restaurantes, as pessoas, parece um cenário de filme. A luz, do sol, o céu. Chegando bem no final da cidade, São Martim, você se depara, você, né, para na frente de um lago, um lago gigantesco, enorme, coisa mais linda, bem no meio de um vale, assim, com o pôr do sol, nossa, um lugar incrível mesmo, coisa de filme, que é o Lago Lacar, que é um dos lagos, da região dos Sete Lagos, e ali também a gente aproveitou pra dar mais uns outros reapertos que tava precisando. Minha corrente, cara, foi uma desgraça, cara, minha moto tava com corrente, não deu tempo de colocar, e não encontrei, não deu tempo de colocar o belt. Vamos verificar como que tá a questão do meu cabo aqui, dar uma apertada na minha corrente. Porque a minha moto é uma Night Train Evo 98, mas eu vinha com o belt, só que quando eu comprei ela, ela tava trocada pra corrente, e a corrente tava velha, a coroa também tava velha, então tava desgastando, eu nem sei como é que eu consegui fazer essa viagem com a Côrdu de um estado que ela chegou em Curitiba, cara, foi completamente assim, só porque a gente foi isso de toda hora, a gente tinha que ficar, toda a cidade que me parava, tinha que ficar esticando, tinha que ficar esticando, tinha que ficar esticando, tinha que ficar esticando. São Martins de Los Andes, ah, esse lugar foi demais, cara, esse lugar, esse lugar, nossa, foi incrível, voltaremos com certeza, voltaremos no inverno, voltaremos no verão, no verão pode vir curtir o primeiro lago, o Lago Lacar, e pô, foi demais, a gente deixou esses dois dias pra dar uma descansada, num lugar que a gente, foi um dos picos altos da viagem, a gente queria conhecer essa parte dos lagos mesmo. E a próxima etapa da viagem foi? Vila Langostura. É, a ideia não era só a Vila Langostura, mas o trajeto de São Martins de Los Andes na Vila Langostura. Exatamente. Toda aventura que a gente tá tendo, né, tudo tá sendo muito massa, passamos por deserto, agora estamos passando pelo lago. Aqui a gente passa, faz a Ruta dos Sete Lagos, então a gente tirou o dia inteiro pra fazer essa rota, que não é longa, ela é curtinha, mas é espetacular também, parece que toda hora você tá dando um quadro de tão lindo que é. Agora vamos começar a região dos lagos, né, então estamos aqui na Ruta 40, subindo já pelo Parque Nacional Lanine, que é o parque nacional onde tem essa Ruta 40, vamos dar uma volta pela montanha e visitando os Sete Lagos até chegar em Vila Langostura. Então a gente vai dormir, no outro dia ainda vamos pro Chile. Esse lugar aqui foi demais, a gastronomia do lugar, o pico, as pessoas. Não, e andar de moto aqui nessa parte, meu, é... isso aqui pra mim é uma viagem de moto, sabe? tipo quando você pensa numa trip de moto, de Harley, clássica, meu, tudo. Nossa, espetacular! Olha isso! Ah, que coisa mais linda! Espetáculo mesmo! Nossa Senhora! Não dá pra parar de filmar, tá ligado? Dá vontade de registrar cada segundo disso aqui. Um espetáculo da natureza. E de moto então, cara, não tem... não tem rolê melhor, na boa. Não tem. Essa é uma estrada bem sinuosa que você vai indo por volta das montanhas, pelo começo, já é o começo, né, da cordilheira. E onde tem, realmente, você passa por... na verdade são muitos lagos que tem na região. Só que esse caminho específico passa por sete lagos. Isso. Então você... cara, cada lago era uma paisagem, era uma coisa, uma situação. Uns você tinha um lugar com camping, outros era uma cascata, o outro... Ele era escondido. Era escondido, você tinha que atravessar pra conseguir chegar a ver ele a pé, tinha uma trilha pra fazer. Então cada lago tinha uma situação, por isso que a gente levou o dia inteiro. Cada um que a gente queria, a gente queria parar pra ver. Nossa, gente. Que massa esse rolê dos sete lagos. A gente tá costeando um lago aqui agora, não sei se vai dar pra ver direito, mas é muito massa. Tão fazendo uma certa fila, mas fazer o quê? Olha isso, com os picos lá atrás. Porra, que massa. Esse ar fresco, assim, respirar esse ar e ao mesmo tempo ver essa imensidão. Ela autorizar a gente a passar pela montanha, né? Como falam sempre, a montanha chama. Chama mesmo. Porra, sendo cruzada por isso aqui é uma experiência... Quem gosta de andar de moto, quem gosta de viajar de moto, tem que fazer. Até o tempo parece ser diferente do jeito que a gente tá andando. Cara, esse lugar tem sido completamente a realização de um sonho. Essa parte tem sido demais. Demais ficar passeando entre as árvores. A galera, todo mundo cumprimentando. O que eu tenho reparado também é a quantidade de pessoas que fazem de diversas formas. A pé, bicicleta, caiaque, barco, moto, obviamente, né? Que nem a gente tá fazendo. E é legal de ver isso aí porque, às vezes, não é só realmente a questão do que você tem, do valor, do dinheiro. Mas como que a tua alma chama você pra fazer isso? Cada um tem o seu jeito. Na minha opinião, não tem a melhor maneira. É a maneira como você se sente feliz em fazendo. Na verdade, essa é a melhor maneira. Desde que eu conheci o Emílio, ele tinha no celular dele, tipo de wallpaper, assim, uma foto de um cara numa FX. Uma night train, inclusive. Era uma night train ainda, aquela foto. Viajando de moto no meio de umas montanhas. Com as malas tudo amarradas. Com as malas tudo amarradas atrás e tal. E hoje, eu vendo ele, eu falei, amor, é você, aquela foto. Primeiro, você tem que visualizar teu sonho, por mais que esteja distante. Você já tá ali, querendo ou não, visualizando de certa maneira, que é o que eu gostaria de fazer um dia. Tipo, naquela época, assim, pô, eu queria viajar de moto um dia e tal. Eu coloquei a foto porque realmente achei bonita a foto. Sim. Gostaria de realmente ser eu naquela foto. Sim. Eu hoje estou sendo eu. Exato. Então, esse sentimento de realização de um sonho, de... é muito louco. Acredita no seu sonho, né? Sim. Acredita no seu potencial. Visualização. Acredita na visualização. Também faça, né? É, então, tipo assim, eu quero chegar lá e como que eu vou chegar lá? Como que eu vou chegar lá? Exato. É uma construção, né? E eu não vou sair, né? Música É um mio. Alguma construção. Tchau, hein, frustrating. A gente encontrou um camping de frente para um dos lagos, então a gente até conseguiu acampar ali, já tinha bastante gente acampando, tinha bastante atividade, pessoal de pesca, pessoal de barco também. Só que a gente descobriu, estou conversando com as pessoas locais... Não, peraí. Então eu tinha pesquisado que em Vila Langostura tem um rio que chama Correntoso, que é o menor rio do mundo, uma coisa assim, mas ele é cristalino, é a coisa mais linda. E eu tinha marcado no mapa e eu queria passar nesse rio. A gente conseguiu achar o camping que era próximo e a gente deixou, armou a barraca, fez toda a função, deixar tudo arrumadinho e a gente chegou nesse lugar que estava o pessoal super tomando banho lá no rio, era lindo. Foi! Isso está ficando no rio. Transcrição e Legendas Pedro Negri